E aí, galerinha do Pinto Buzoni, canal das novas ideias, tamo aqui, tamo aqui ao vivo, né, vamos começar a dar o pessoal, então, é só um minutinho pra gente começar a nossa live de hoje, final de mês, iniciando um novo mês, esperando que dê tudo certo, pra que a gente volte às nossas atividades normais, vamos passar por essa crise aí e nos tornarmos pessoas melhores, vamos lá, vamos lá, o pessoal já tá entrando aí, o pessoal tá entrando, e a gente vai falar sobre Caxo, o campeão APBT, o campeão Pitbull, Pitbull campeão, hoje a noite é longa, vamos bater papo aí, conversar com os amigos, então vamos entrando aí, vamos entrando, o pessoal me pediu, todo mundo me pediu, e estamos aqui. Vamos, 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 vamos. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o Pitbull campeão, e eu vou estar contando um pouco da história, dando alguns exemplos, e respondendo, obviamente, algumas perguntas dos nossos assinantes, que de antemão já quero agradecer, né, que são muitos, e cada dia que passa o canal ganha mais seguidores, pessoal trazendo mais feedback, mais retorno dos vídeos, o que eles têm aprendido, o que eles têm, né, conversado comigo acerca dos temas, é muito massa bater papo com vocês, responder vocês, eu amo, né, essa raça, eu sou um adicto do APBT, e falar sobre essa raça pra mim, não tem dia nem tem hora, só tem tempo, infelizmente, a gente tem que trabalhar, cuidar da família e tal, mas sempre que eu posso eu chego junto, tá bom? É, nosso amigo Diego 51 aí, o homem que não bebe, né, e tamo junto, Diego, vamos conversar muito aí, tá certo? Chama a galera que tá lá no outro vídeo lá, tô vendo se tá colocando aí, chama a galera do outro vídeo lá pra entrar aqui, tá bom? O Jadson, o homens, e aí Jadson, vamos bater papo aí sobre o Pitbull, tá joia? É, o Michael aí, André, é, obrigado, meu irmão, sei que você tem aprendido muito e a gente aprende com vocês, tá? Porque cada pergunta, cada questionamento faz com que a gente busque aprender mais, tá joia? É, e nada melhor do que aproveitar esse feriado aí, é, conversando sobre o APBT, né, como nossos conteúdos, então a participação de vocês aí também vai estar bem ativa, tá joia? É, o que que acontece? Eu, eu quando eu comecei com a raça, né, eu comecei com a raça faz muito tempo, eu sempre falei da minha história, eu sou muito influenciado por aquela geração do jiu-jitsu, né, os lutadores, é, vale tudo, o antigo vale tudo, né, briga de rua e tal, que quando esse cachorro apareceu na mídia, apareceu pra, pra esse grupo que eu fazia parte, eu ainda era uma criança, né, 13, 14 anos, é, a gente ficou fascinado, porque era o cão de combate da moda, né, e aí, meu irmão, tamo aqui hoje, né, Germano, Children's, tamo junto, e começou lá atrás, eu era muito novo, mas com uma paixão imensa, né, por esses cães que eles nos cativam, eu sempre sonhei em ter meus campeões, e fui vendo e aprendendo com os campeões, que nessa raça tem muitos, né, essa raça é diferente de qualquer outra, pela história, pelo envolvimento social que traz, né, a complexidade que envolve essa raça é tremenda, e por um tempo ela ficou muito popular, ela se tornou muito popular, mas a gente, por algum momento, achou que era o fim da raça, né, mas, pelo contrário, ficaram, de fato, os verdadeiros apaixonados, né, então, você é um desses apaixonados, que uma hora dessa aí, cheia de live aí, de cantores e calcinha preta, meu nome é Germano, da sua musa, tantas outras novelas, tem em casa, Diego, 51, assistindo em novela, olha só, criador de pitbull, assistindo em novela, muita gente entrando aí, Clodo Joinville, Caribinas, Pressão Barbosa, boa noite, irmão, boa noite, Venâncio, Venâncio, doutor Venâncio, veterinário aí, vai nos ajudar também, Alanê, artista, um homem criador aí, com muita experiência, Alanê Vieira, lá de São Luís do Maranhão, valeu, Alanê, Fábio Barbosa, Olha, pra vocês verem, né, como a raça é bem, homossexual, ele cria também o pitbull, Fábio, é lá do Conde, né, da Paraíba, abraço, Fábio, aqui não tem discriminação, Então,